Todo aquele que não pratica a justiça e a justiça que ele não está falando da Constituição, nem da Receita Federal, nem dos regimentos internos de qualquer autarquia brasileira, isso aí é uma questão de inteligência fazer isso para não ter problemas. E para quando tivermos um governo melhor, termos um governo que use o nosso dinheiro para o bem. Sim, porque na maioria das vezes nós temos tido governos que roubam o nosso dinheiro ou usam para o mal. Mas não é disso que se está falando, justiça aqui no Evangelho é sempre a única justiça. É a justiça de Cristo na cruz que me justifica e diz está pago e consumado, e rasga o escrito de dívida que havia contra nós e me justifica em fé e me pacifica. Eu tenho paz com Deus, porque eu estou justificado por Jesus. Em segundo lugar, a justiça é a prática do Evangelho. Quem pratica o Evangelho está exercitando a prática da justiça. O Evangelho é a justiça de Deus para ser anunciada, praticada e vivida entre os homens. E nisso se manifestam os filhos de Deus, pela prática da justiça. Pela prática da justiça. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Aquele que pratica a justiça procede de Deus. Aquele que se importa com o próximo, com o amor fraterno, ou com o cuidado pela humanidade, até por todos quantos pensam diferente de nós. Esses são os que praticam a justiça do Evangelho. Agora, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também é aquele que não ama o seu irmão. Nunca foi regenerado. Nunca nasceu de Deus. Porque a primeira coisa que o Evangelho produz em nós é desejo de uma vida justa. Segundo o Evangelho, não legalista, nem justicista, nem judiciosa. São coisas nojentas. Mas a prática da obediência à justiça que é o Evangelho. Sem arrogâncias, com o coração quebrantado. E a marca inequívoca dessa prática da justiça é a capacidade de amar o próximo. Se alguém não ama o próximo, não pratica a justiça segundo o Evangelho. Pode praticar a justiça do STF, da Constituição, de qualquer código de direito, mas a do Evangelho. Ela não é decorável para ser praticada. Ela é filha do amor. Essa divina semente é a semente do amor de Deus plantada em nós. É o que nos regenera. É o que nos dá novos pensamentos, novos sentimentos, novas interpretações, novas atitudes, novo comportamento, nova vida. Regeneração faz de você uma nova criatura, de uma nova criação. Isso é o Evangelho. Jesus, eu posso estar chovendo no molhado, mas é que tem muito pouco chão molhado pelo Evangelho entre nós. A maioria do chão, do coração humano, anda seco, ressequido, recortado de secura, quebrado, infértil, aonde a semente da palavra não vem sendo semeada, mas só a semente da religião, a semente da prosperidade, a semente do dinheiro, a semente do poder, a semente do domínio político, que essas sementes do inferno que corrompem o coração e destroem a esperança eterna, a esperança da ressurreição, a vida de um ser ressuscitado na mente e no coração. Permite que cada um absorva. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.